Tudo bem, maravilhosa? Tudo bem, minha delícia. Oi, bem melhor agora. Achei que eu não fosse te ver antes do carnaval. Achei que eu não ia perder essa oportunidade de ver o cheiro. E ela tá com uma calça que parece um abadá. Opa, então, porque nós estamos na época do carnaval, então nós estamos já na caráter. Deusa, muito obrigada. É um escondidinho? De camarão. Tá maravilhoso. Tava borbolhando na hora que a gente apresentou, assim, sabe? Bem quentinho, gostoso, gratinado. Olha que coisa linda, Léa. Bora dar os ingredientes? Pronto. É escondidinho de camarão. É da Léa Baiana e é feito com meio quilo de camarão. 500 gramas de camarão. A mesma quantidade, meio quilo de mandioca. Meio litro de leite. E meio quilo de queijo, da sua preferência. Depois a gente pergunta qual que ela usou aqui. Meia xícara de chá de azeite de oliva. Quatrocentos gramas de creme de leite. Uma cebola grande, picada. Dois dentes de alho. Dois tomates picados. Sal a gosto. Duas colheres de sopa de manteiga. E uma xícara de chá de salsinha como item opcional. Primeira pergunta, por que que não usa coentro? Usa, é... O coentro, ele puxa muito o gosto do camarão. Então... Eu não... Eu coloquei a salsinha porque a gente gosta muito. Fica muito gostoso no refogado. Mas ele também puxa um pouquinho. Aqui o que que a gente vai fazer? O que que é o principal? O camarão. Então, se você colocar alguma coisa que roube a cena, então você vai ficar sem... Tira o protagonismo do camarão. Queijo da sua preferência? Qual que você usa? Hoje eu optei por uma mussarela, né? Que combina muito com camarão. E simplifica a nossa vida? Sim. E também tem o queijo de coalho, tem o queijo prato. Vai da sua preferência. Mas hoje optamos por uma mussarela que é prático, fácil, rápido. Aí fica bem puxa, puxa. Delícias e aléias. Delícias, né? E hoje nós vamos fazer. Eu tava morrendo de saudade de vir cozinhar aqui. E tirei esse tempinho e vim correndo. E nós te recebemos. Eita, que delícia. Vou lavar as minhas mãos. Mas ela já tá toda na trança. Meu filho, eu tô em clima de carnaval. É Bahia, rapaz. A gente... Vou começar colocando minha luvinha aqui, que eu já vou manusear um pouquinho a minha massa. Mas você passa o carnaval trabalhando, Leia? Todo dia, mulher. Você comentou aqui. É, mas é bom. Vou trabalhar dançando, vou trabalhar servindo, vou trabalhar vendo meu povo. Então... Fazendo o que você gosta. Então é gostoso demais, né? Tá certíssimo. Se você tá no lugar que você gosta, é sempre muito bom. Então, depois do carnaval a gente descança, fazer o quê? Isso mesmo. Alguém tem que servir alguém de férias, né? Então... Enquanto um se divertem, os outros trabalham. Com certeza. E todo mundo feliz. Com certeza. Então, eu tenho aqui minha mandioca. Como eu sempre falo pra você, eu gosto de trazer ela amassadinha. Tá vendo? Ela não é batida no liquidificador, mas você pode, né? Saiu molinha, você pode bater aqui, assim fica mais consistente, fica mais gostosa. Tá. Você sente mais a mandioca. Então, aqui já tem a mandioca cozida, né? Sequinha. Vamos pra panela, pra nós começar a fazer o nosso purê, que ele demora um pouquinho mais. Você pode me ajudar, Rê? Com gentileza. Pronto. Vou começar colocando minha mandioca aqui, já cozida. Tem uma pitadinha de sal, tá? Pra dar aquele gostinho, porque às vezes você coloca antes, porque senão ela fica meio sem gosto. Só sal. Só sal. Só sal. Então, já manusei, vou tirar minha luva, que eu não vou precisar mais pegar as... Desculpa. As coisas com a mão. Vou colocar ela aqui no cantinho. Nesse meu purê vai o quê? Leite. Leite. Quer que aumente o fogo? Tá bom, Leá. Eu aqueci bastante a panela. Se você quiser dar uma aumentadinha, mas já tá aquecido. Não, você que sabe. Tá. Rê, tem uma forma de você fazer também. Se você quiser, você pode fazer sem o leite. Tá bom? Você pode untar... Ah, não fica muito duro? Tem gente que gosta ele sequinho. Eu prefiro no purêzinho, mas tem gente que gosta, né? Vou usar aqui nosso creme de leite também, né? Hum, vai ficar um creme delícia. Um creme que você pode até comer ele purinho, assim, né? Como o purêzinho. Acompanhando outra coisa. Acompanhando outra coisa, que ele é muito gostoso, entendeu? Então você, às vezes, você quer fazer um purêzinho de mandioca em casa, só pegar essa receitinha do purê que já tá valendo, né? Leite e creme de leite. Aqui eu tenho leite e creme de leite, vou colocar a manteiga também pra cozinhar junto. Tá? Amei esse. Já tá gostando, né? O negócio aqui já tá ficando é bom, não tá não? Você tá usando manteiga, manteiga. Manteiga, manteiga, tá? Põe margarina ou é melhor não pôr nada? Pode. Se quiser, pode. Eu tô usando manteiga porque dá mais um saborzinho, né? E não precisa ser manteiga de garrafa. Não precisa. Você pode pôr lá, por favor? Porque também vai tirar o gosto do camarão. Não, a manteiga de garrafa, ela é muito forte, né? Você sabe, né? Entendi a lógica. Então ela também vai puxar o nosso camarão. Aqui eu já tenho uma panelinha aquecida também, vou colocar ela aqui. O que é que eu vou colocar primeiro? Azeite. Azeite. Normal. Normal. Pode... Ah, Leia, não gosta de azeite, quer usar óleo. Usa. Usa, não tem problema nenhum. Coloquei aqui nosso azeite, vou colocar o camarão primeiro pra não queimar o nosso alho, porque a panela tá aquecida. Que camarão que você tá usando? Eu tô usando um camarão de sete barbas, né? Fresco. Ah, é do bom esse? Tem que ser, né amiga? Tem que ser do bom. Que nós é enjoado. Que nós trabalha... Tá? O melhor. Um camarãozinho fresquinho, tá? Tem dois aí ainda, ó. Opa, Deus o livre, né? Não, você vai aproveitar tudo. Deus me livre. Isso aqui vem direto do lado da Bahia, rapaz. Exportado, amigo. Esse camarão é da Bahia? Esse é. Eu ia falar no começo do programa, eu fiquei com medo de cometer um erro. Você falou que eu nunca vi esse camarão aqui, assim bonito, rapaz, fresquinho, né não? Ela importa tudo. Ó, quando eu venho fazer os pratos, eu gosto de mostrar a qualidade, né? Coisa boa, não que não tenha. Mas a gente gosta de fazer uma coisinha boa, mostrar pro público aí coisa boa. E você tem suas fontes. Com certeza, um programa bom tem que ter comida boa. Então, se bora, né? Já coloca o camarão e a cebola. Porque a cebola e o alho tem que pegar gostinho no camarão, aqui vai ser um refogado. Tá. Entendeu? Então, enquanto isso, tá pegando a fervurinha aqui do nosso purê, certo? Ah, Leia, mas ficou muito duro. Depois que eu tirei da panela, não tem problema. Ele vai dissolver, vai virar o mingauzinho aqui daqui a pouquinho. Tá. Ele vai soltar todo o que tem o creme de leite e a manteiga pra facilitar. Então, daqui a pouco, o nosso purêzinho vai tá... Delícia. Delícia. Ô, Leia, fazer camarão é uma... Pode ser um desafio pra quem não tem muita experiência com frutos do mar. Porque se passar do ponto, ele fica borracho e é tão caro e... E quando fica borracho, você... O que ele faz pra não ficar borracho? Eu já falei aqui algumas vezes, um dos segredos é colocar o óleo primeiro. Você viu que eu coloquei primeiro o azeite? Porque se você coloca junto, ele encrua. Entendeu? Ah, vamos colocar junto, ele dá uma encruada. Então, aqui eu coloquei, tirei totalmente a quintura do azeite. Quando eu coloquei o óleo primeiro, depois que eu joguei o camarão. Então, você vê, ó, ele não vai tá borracho, ó. Ele não tá. Não, tenho certeza que não. Vendo? Nós fizemos aqui um bobó, lembra? E você falou, nossa, Leia, é interessante que o camarão, ele não fica. Nossa, é. Ó, aqui eu não coloco muito tempero nele, por quê? Nosso intuito é a mandioca e o camarão. Então, você tem que sentir o gosto do camarão e da mandioca. Quando você faz carne seca, o que a gente tem que sentir? A carne seca, mas a gente complementa, a gente bota tempero, porque a carne seca tem que ser temperada. Mas o camarão só é isso aqui. Ah, mas eu gosto de pimenta. Pode colocar. Comir, pode colocar, mas a receita minha é essa aqui. A estrela é o camarão. A estrela é o camarão. Camarão e polvo, eu tenho medo de perder o ponto. Sim, o polvo também. O polvo perdeu o ponto? Ó, o polvo, ele é quase parecido com o camarão. Então. Então, não pode descuidar nadinha, porque senão você não consegue ter um prato pitot. Não, não dá. Tem que ter bastante cuidado, ver direitinho o ponto do camarão pra fazer. Esse caldinho aqui é importantíssimo, tá vendo? Ó. Quer que eu vá mexendo aqui pra você? Opa. Ó, tá vendo que esse caldinho aqui é importante pra pegar o gostinho do alho e da cebola? Ai, que cheiroso. Cheiroso. Onde tem alho e cebola? Tem camarão e léia. Tem camarão e léia. E faz um prato bom, né? Aqui, como a mandioca tá fria, tá demorando, mas daqui a pouco vai virar um purê maravilhoso. Eu tô fazendo aqui pra te ajudar, mas eu tô vendo que você tá querendo mexer, você tira. Não, não, gente, já tá... Aqui você tem que meter a mão na massa, rapaz. É só eu não, filha. Tem a mão na massa, hein? Vim você linda no carnaval, hein? Ah, eu gosto. Maravilhosa. Eu gosto, né? Ô, minha linda, você sabe que eu amo de paixão. Pena que nessa época eu não tenho folga, mas eu vou ter. O ano que vem eu vou me organizar, né? Inclusive, fui chamada, meu marido falou assim, Ah, Léia, fui chamada pra sair da escola de samba, é meu sonho. Você nunca saiu? Ô, Léia. Nunca. Mas tem tempo pra tudo nessa vida, né? Tem. Mas a gente não pode perder, né? Eu nunca saí numa escola de samba, e é meu sonho, assim, tipo... Mas você queria sair aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. É gostoso. Lá eu já saí nos blocos, né? Então, lá eu tenho que sair, né, amiga? Por favor. Então, Salvador, Léia, lá tem que estar atrás do trio, né? Faz tempo que eu não vou pra Salvador. Já tem uns dois ou três anos. Eu tô com saudades de ir pra lá. Quanto tempo, Rê? Eu adoro. Deixa eu aumentar aqui o meu fogo um pouquinho. Posso? Deve. Aqui você abaixou. Ah, tá. Vamos aumentar os dois. Aumentar. Um pouquinho, botar no oito, né? Que no sete... Não, põe no oito, põe no nove, que você der problema. Mas não vai haver isso que não pode... Mas aí se você chamar atenção, a gente troca, entendeu? A gente troca, né? A gente se adapta. Deixa eu cozinhar um pouquinho. Você viu que tá, né? Nós temos um tempinho aqui ainda, né? Pra fazer, então... Temos, não se aflija. Nada. Quando eu vou pra cá, eu sinto em casa. É isso mesmo, Léia. De manhã eu tava fazendo, que aquele ali eu faço antes de vir, né? Pra vir bem fresquinho. Eu tava lembrando, eu falei, cara, quando eu vou lá na Regina, a mesma coisa que eu sinto em casa é a mesma aqui. É braço de pola inteira, né? Por quê? Porque é a pola inteira. Né? Ela... Sempre tive esse bração. Sério? Mas é bom. Não acho ruim, não. Ô, gente. Ó. Você sabe que música tá tocando? Eu arrisco que é Lagadinho, da Cláudia Leite. É? Não é? Lagadinho. Ô, gente. Ai, olha que delícia. É lagadinho, eu acho. Ó, o nosso camarão, como vai ficar no consistentezinho, ó. 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 Eu quero girar o mar. É em cima. É. Você gosta de dançar, hein, bicha? Eu vejo você. 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 Mas eu tô nem aí. Deixa eu ver se tá bom, se tu conseguiu desmanchar. Viu que ele já tá... Ó, ele fica assim meio molinho, Rê. Mas não tem problema. Você viu como que ele tá ali? Cremoso, bonito. Quando ele tá no fogo, ele fica molinho mesmo. Depois que ele esfria, ele pega essa consistência todinha aqui. E são pedaços de mandioca, tá vendo? Ó. É, às vezes você mastiga. Quando você pega o camarão e pedacinho de mandioca junto, delícia, delícia. Aqui já tá quase no pontinho. Aí esse tomate aqui, eu vou colocar. Quando que eu sei que tá no ponto? Ó. Viu que ele rosou um pouquinho? Ah, tá. Ó. Chegou nessa cor. Ó. Deixa eu tirar uma aqui pra você experimentar. Oba! Eu pego com o garoto. Peguei. Experimente. Pegou? É, chegou nessa corzinha rosada, tá bom. Não, aqui não tá bom ainda. Ele tá ao ponto pra comer, mas por escondidinho mais um pouquinho, tá? Vê. Hum. Como tudo. Vou deixar. Viu que delícia que ele fica molinho? Hum. Não tá molinho? Maravilhoso. Ele tá com sabor, hein, Léo? Sim, porque já tá o temperinho aqui, já pegou. Segurinha. E ele é fresco, 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 fresco. Não tinha nada. Né? Só tava na geladeirinha, deu uma fervorinhazinha pra ficar mais rosadinho, porque se você deixa ele sem ferver um pouquinho, ele fica branquinho, né? É, desculpa, ele fica cinza. É. Então você lava bonitinho, dá só uma escaldadinha na água quente. É o suficiente. É o suficiente. E nosso purê já tá pegando a fervorinha aqui. Gente, olha só. Lindo essa calça. Né? Adoro. Ó, isso aqui não é pelota, tá? Deixa, deixar claro. Mostra, boa. Né? Porque o pessoal tá vendo aqui uns pedaços, né? Gente, isso não é pelotas, é mandioca, viu? Mandioquinha. Porque como você disse, é bom sentir a mandioca. E ela tá bem molinha, tá vendo? Ó, então não vai ter problema nenhum. Em casa... Ah, Leia, mas não gosta de pedaços. Não tem problema. Pode bater o seu no liquidificador, mas assim fica mais gostoso. Ó, ó. Pode com mixer também, né, Leia? Pode, ó. Viu? Sim, perfeitamente. Que delícia. Eu não tenho mixer, mas quem tem usa tanto? Usa, eu também não tenho não. Eu gosto lemão mesmo. É braçal. Liquidificador. Ó, tá quase pronto. Mais uns dois minutinhos aqui pra te amolecer. Certo? Eu trouxe essa salsinha aqui, pra quê? Eu acho que dá um gostinho diferente. Não bota muito, né? Põe só um pouquinho, porque a gente não dispensa a salsinha no camarão e nem o coentro. Não abusem. Não abusa, porque senão vai sair. Você vai comer um escondidinho só com gosto de salsinha. Vou só picar. Só. Você por acaso lembra quanto que você pagou no camarão? Sim. Quanto você pagou? Esse aqui não foi caro, não. Se eu te falar, tu não vai nem acreditar. Apesar que pelo tanto foi, né? Esse aqui foi 40 reais. Nesse tanto, que é meio quilo, que a hora que a gente coloca diminui. Não, fica 200 gramas, né? É, 40 reais. É um prato caro. Mas rende, né? É, diferente. Rende. Rende. Se é uma pessoa especial, uma dada especial. Olha que lindo que ele fica na TV lá. Maravilhoso. Olha aqui. Olha que lindo. Viu? Eu acho que o verde dá um toque, né? Dá um toque, né? E aí, ó, você tá sentindo o cheiro da salsa, do tomate, da cebola, tudo. Do camarão? Do camarão. Porque não abusei na salsa. Se eu colocasse muita salsinha... Vai roubar? Vai roubar a cena. Aqui já tá quase pronto. Vamos pegar... Vamos diminuir esse fogo? Opa. Borbulhou. Pode desligar. Mas borbulha pra valer. Você quer tirar daí? Pode desligar. Desliguei. Se quiser tirar, você arrasta pra cá. Porque esse processo nosso aqui, do nosso purê, é só pra cozinhar o creme de leite, o leite e a manteiga. Que a mandioca já é cozida, né? Então, não precisa ficar muito tempo cozinhando, porque a mandioca já é molinha. Então, você só vai cozinhar o creme de leite e automaticamente ele também vai pro forno. Então, vai cozinhar de novo. Mais. Né? Vamos pegar nossa travessa aqui pra gente juntar. Né? Vou tirar essa tampa aqui, não carece. Você põe sal, Léia? Eu não vi. Esse camarão? Deixa eu só ver aqui. Eu provei, não tava faltando sal, mas eu não lembro de você colocar. Eu coloquei só um pouquinho no camarão. Mas eu vou colocar mais uma pitadinha, tá? Porque o nosso purê tem sal. Tá. Tá? É sal a gosto, tá bom? Pouquinho, né? Pouquinho. O nosso purê já tem sal, né? O creme de leite já tem um gostinho. A manteiga já tem sal. A manteiga tem sal. E eu boto um salzinho na mandioca. Léia, você acha que precisa, se eu fizer na minha casa, precisa de arroz? Eu que vou fazer na sua casa, tá? Eu vou lá. Você já imaginou você na minha casa cozinhando, Léia? Ai, não dá ideia. Léia, olha que gostoso. A gente, ó, nós vamos combinar um dia que você tiver. Deixa eu pegar aqui um papelzinho aqui pra mim. Tem que te encontrar no CTN, que eu fui, mas não te vi. Não, você tá me defendendo. Você foi, você foi no CTN e não foi volar comigo? Antes de eu te conhecer. Ah, tá. Já ia te dar uma bronca agora. Eu tava lá, né? Porque eu sou apaixonada por ela. Eu sou teu também. Eu sou apaixonada. Cadê? Vamos desligar aqui, aonde que desliga, desliga aí. Já tá pronto aqui nosso... Mas então, faz um arroz pra acompanhar. Eu fiz um arrozinho, vem cá pra te mostrar, que eu já vou untar. Fiz um arrozinho com camarão. Mentira. Sim, botei um... Mas só pra dar um gostinho, um toquinho, tá? Aqui, ó. Aqui tem um camarãozinho. Peraí, vou virar pra mostrar. Eu refoguei o arroz com camarão, tá? Pra acompanhar o nosso escondidinho. Viu? E coloquei uma salsinhazinha pra dar um toque. Um toquezinho. Ó, Rê, vamos montar nosso escondidinho aqui? Vamos. Ó, o que que eu tenho aqui? Isso aqui é importantíssimo, porque não gruda, né? Isso aqui é pra gente untar um azeite normal. Não coloca manteiga, não coloca manteiga de garrafa, não coloque óleo. Coloque azeite. Tá. Né? Isso aqui vai dar um toque especial depois que você assar, que ele vai subir, né? Então... Quer ajuda? Eu vou colocar aqui. Posso pôr aqui? Pode, minha mãe. Então vamos colocar essa... Arrasou. Aqui. Nosso camarão pode deixar lá, porque ele é por último. Ó, que delícia. Se você quiser comer assim... Tá pronto. Tá pronto. Deixei os pedaços de mandioca proposital, deixando mais uma vez, porque eu sei que a minha amiga gosta, então outra vez eu fiz e ela adorou. Então eu deixei proposital os pedacinhos de mandioca. Que delicadeza, obrigada, Léa. Viu? Então... Nossa, que aroma desse... Desse purezinho? Quer experimentar, Augusto? Vou pegar um pouquinho. Pega um pouquinho. Eu gosto que você experimente os passo a passo, porque aí você passa a realidade pro povo aí de casa. Como é que tá? Como é que... Eu não experimento nada, viu? Se não experimentar nada, eu não sei como você dá conta. Tem um monte de gente que cozinha aqui e não experimenta e fala, mas como? Sério? Você experimenta fazendo? Como é que tá o sal? Pouquinho? O meu paladar tá perfeito. Viu? Não pode abusar no sal, senão perde o gosto, né, Rê? Nossa, esse creminho, hein? Não é gostoso? Até com frango vai bem. Sim. Só com franguinho e creme. Com franguinho, né? Na mesa com outro pratinho também pra acompanhar. É um purezinho, mas você pode cozinhar mais. Esse nosso camarão, a gente vai pegar uma colher aqui, pode escorrer o caldinho. Ó, ele é só uma camada, tá? Do camarão. Rende, hein? Bem que você falou. Você viu? Rende. Ó. E vai ser um camarão, um escondidinho recheadíssimo, tá vendo? Tô. Ó. É um prato, não é muito barato mesmo, mas uma vez por mês. Mas é um prato especial, né? Vai fazer um jantazinho pro amor em casa, pros filhos, né? Pra mãe, eles merecem, não merecem um camarãozinho desse? Ó. E quem gosta de camarão é louco pro camarão, né? É. Pode pegar os temperinhos, tá? Esse caldinho você não vai pôr? Não. Não vai pôr o caldinho? Não vou pôr não, porque senão vai ficar muito molhado, tá? Como eu vou pôr o queijo, esse caldinho aqui depois... Então eu vou pedir pra você mostrar pro Trá, que o caldinho fica na panela, não vai? Não. Pode usar pra outra coisa, né? Pode. Ó. Mostra lá. Por que que eu não coloco o caldinho? Porque ele vai ficar muito aguado. Ali já tem o tomate, já tem a cebola, o creme já é umedecido, então... Limpei aqui, tá? Pega esse caldinho lá, reserva, bota no arroz, pode colocar. Ah, tá. Eu usei no arroz, como eu trouxe pronto, eu usei esse caldinho no arroz. Fica maravilhoso, um toque massa. Tirei aqui uma gotinha que tinha, que tava ficando feio a hora que apareceu. Opa, não pode, né? Um prato desse, a altura aí, não pode ficar feio. Exatamente. Bora encostar um pouquinho mais pra não derramar, porque eu fiz o favor de derrubar uma concha aqui dentro. Vai pesar, melhor você pôr, não? Ah, chefe, que eu não vou dar conta de segurar isso. Ah, amiga. Quer virar a panela? Prefiro. Vira, igual a gente faz em casa, a concha tá aí? Caiu. Tira a concha. Põe aqui, ó. Isso, eu gosto de virar em casa, a gente vira. É que aqui é sofisticado, a gente é chique, né? Então, mas vamos tirar o chique de lado e vamos virar a panela. Aqui é igualzinho a casa da gente. Vamos virar a panela aqui, porque o negócio... É, é. Aí, ó, botei um pouquinho, vou esperar. Vou passar uma... Pra uniformizar, pra esconder, que é o escondidinho, né? Mas vai mais, aqui só pra uniformizar. E botar aqui o nosso queijinho embaixo. Tem que ter uma camadinha de queijo, amor. Ó. Ah, esse é o... Você vai pôr mais creminho em cima? Isso. Ah, olha o truque. Então, a hora que ele sai do forno, é só... Hum... Já visualizei. Exatamente. Viu? Aí, a gente derrama de novo. Quer mostrar? Quer mostrar? Acho que deu pra ver. Deu pra ver? Então tá. Deu pra ver. Então vamos virar aqui mais um pouquinho. E aí, o que que a gente faz? A gente gratina ele com o queijinho em cima, que fica aquele jeitinho. Do jeito que tá ali. Se você colocar no forno uns 15 minutinhos, primeiro você coloca pra assar, tá, gente? Tem que assar, dar uma cozinhadinha. Depois você liga o gratinador, tá? Se tiver. Se não tiver, só no forno. Não, já fica uma delícia. Então é, a terceira camada, na verdade, são quatro. Creme, queijo, creme e queijo. Sim. E esse queijinho aqui é o que dá aquele esticado aqui, que fica maravilhoso, né? Ô, Léa, não coloca nada em cima desse queijo, né? Nada. Eu coloquei ali, naquele nosso outro pratinho, uns camarões que eu deixei reservadinho. Nesse eu não deixei não, porque eu caprichei no queijo, então... Se eu quiser, eu posso colocar um outro camarão aí em cima. Um outro camarão. Pra decorar, você coloca igual o que eu fiz ali. É. Só que você coloca depois do gratinado pra ficar mais bonito, porque senão ele vai afundar igual afundou, tá vendo? Ah, mas tá tão bonito. Tá maravilhoso. Vou pedir pra você dar uma colherada naquele. Ó. Forno. Temperatura e tempo do forno, Léa. Você coloca no forno aproximadamente uns 15, 20 minutinhos. Tá. Tá bom. Vamos pôr no forno ele? Ah, vamos? Vai pôr de verdade? Vamos? Não, só pra gente pôr aqui mesmo, porque a gente tem um prontinho ali que a gente vai comer. Deixa ele aí um pouquinho. Depois você põe lá no forno na cozinha de apoio. Aí, aqui. Vamos abrir um pouquinho o nosso escondidinho? Pra ver? É isso. Ainda tá quente, hein? Tá, esse aqui é o que a gente vai comer já. Ó, Rê. Ó, quero te mostrar um negócio. O ideal... Ó, que lindo. O ideal é o quê? É você tirar ele quentíssimo do forno. Ó, o recheio. O ideal é você ter isso na sua mesa. Olha isso. Porque aqui não é fake não, tá? Aqui é tudo real. Mas o ideal, eu entendi, é você tirar do forno e levantar. E servir, porque aí esse esticadinho, você viu quando a gente tirou que ele tava borbulhando? Puxa. Então, puxa. Ó, aí a gente tem as camadinhas de camarão, tá vendo? Tem camarão de verdade mesmo. Tamanho do prato, né? O mesmo camarão, ó. Igualzinho. Igualzinho, tá? Que eu usei. Eu só tirei pra gente ver, mostrar como que ele fica. Olha que coisa linda. Arrozinho branco. Arrozinho branco. Não é aquela coisa que parece sopa. Você viu? E esse creme é igualzinho. Arrasou, né? Porque você vê, ele é consistente, a massa é super... Seguro o camarão. Aí você bota duas colherinhas daquele arroz que tem o aroma do camarão, fechou. Não precisa feijão, não. Não. Só isso. 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 E uma mesa com boa companhia, que é o que a gente tem aqui. Meu amor, parabéns desde... Ó, orgulho. Pode fazer, você merece. Nos encontramos na mesa, tá bom? Obrigada, meu amor. Parabéns desde já. Ah, nada. Isso aqui eu tô aprendendo todo dia. Cheira até daqui a pouco. E aí? Olá. Tudo bem? Tá bom, né? Tudo bem. Temos um prato... Sem, Fefito. Cadê, Fefito? Então, é a pergunta que eu tô me... Eu sei, eu sei. Ele foi checar uma notícia. Ah, foi checar... Ah, sei. Quentinha? A notícia quentinha? Uma notícia quentinha, mas aí depois se precisar a gente esquenta o pratinho dele no micro-ondas. Assim que ele... Ele passou por mim, eu tava fazendo meu chão, ele passou por mim com o computadorzinho na mão. A hora... Assim que ele... Ele foi ver, né? Concluir, ele... O que que é? Não sei. Estou curiosa muito. Eu sei o que é. Mas é que pra gente não pode falar. Mas se for verdade, é bomba. A gente pode falar, mas ele sabe. Se falar agora, pode ser leviano, né? Da nossa parte. Então, é melhor checar direitinho. É alguma coisa que a gente já tá falando? É. Ah, meu Deus. Bom, tia alérgica camarão, né? É, então eu tô com o meu suquinho muito bem, apreciando, tá tudo ótimo. Eu vou comer com a pimenta. Eu também, lógico, né? Eu queria um... Tá lindo o prato. O que você quer? Me diga. Eu queria uma colherzinha pra pegar a pimenta. Uma colher? Ah, pega com o seu colherfinho, sim, ó. Vamos pegar com aquele ali, depois eu vou pegar um pra ele, porque a gente vai usar o gafo, né? Então tá bom. Ah, tá bom, né? Bom, eu já, né? Muito dado. Olha a casquinha que fica. Não pode nem pensar em comer a casquinha, né, tia? Então eu pensei em pegar um purezinho, mas eu tenho medo porque eu sou muito alérgica mesmo. Aí vai que, né, teve algum contato, aí eu empolo. Teve contato. Teve, né? Isso que é o gostoso, né? Porque teve contato, daí pega. Eu comi só o queijinho. Com essa pimenta. Deixa eu ver. Essa pimenta é... E o queijinho fica bem gostoso, não fica? Esse é forte? É forte essa pimenta, mas é boa. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Ai, tá com uma cara linda, viu? É forte a pimenta, mas olha... Nossa senhora. Não fica... Eu achei... Você bem observou. Fica parecendo que ele vai ficar derretido. Olha como o creme fica firme. Firme, ó. Envolve o camarão. Ó, e aqui a gente tá conseguindo sentir o gosto da mandioca, você viu? Ó. A mandioquinha durinha. O carneta falou que o bom é sentir a mandioca. Sentir a mandioca. Sim. Ela tá consistente, né, Celina? Não virar aquela... Viu? Ó. Nossa, que delícia. Muito bom, né? Aquela coisa meio aquosa, assim, né? O camarão em si, ele não consegue soltar, igual solta a carne seca, que você consegue sentir muito. Então, por isso que a gente pega um purêzinho e um camarãozinho, tá vendo? Não é não. Aí, sabe? Por exemplo, o camarão, a gente consegue sentir aqui mais o gosto da mandioca, que é o intuito. Sim, sim. Né? O intuito que é o purê, que é um escondidinho de camarão. Escondidinho de camarão. Né? Quer contar alguma coisa, tia? Quer comer uma saladinha? Eu tô bem. Quer comer uma saladinha? Não, eu tô bem. Esse dia eu peguei meu suquinho, porque aí eu falei assim, ah, eu faço companhia pra turma, né? E ficou ali, batendo papo. Oi, gente. Onde você tava? Tava fazendo o meu trabalho de jornalista, né? Porque pra gente dar notícia aqui, a gente precisa checar. É verdade. A gente precisa correr atrás, ligar pros... Como diria a Leão, pras pulguinhas, pros nossos amiguinhos. Quem roubou meu garfo? Eu. Ah, não. Você morre de pimenta? Amiga, com a fome que eu tô, a pimenta vai me fazer bem. Me fala. O que você vai fazer? É verdade. É o seguinte, tem uma notícia dando conta de que a Silvia Bravanel teria pedido demissão do SBT por causa de toda a repercussão envolvendo o vídeo lá do Bom Dia e Companhia. Já, já eu vou explicar isso com mais detalhes na minha coluna e tudo mais, porque precisa estruturar isso tudo, mas o que sabemos até agora e o que é fato, o que é fato até agora, ela teve sim uma reunião com o diretor artístico do SBT, o Fernando Pelégio, agora há pouco, para colocar o cargo à disposição, mas não pediu demissão. Ela disse que só tomaria qualquer decisão depois de conversar com o pai, então ela vai embarcar pra Orlando, lá nos Estados Unidos, onde o Silvio Santos tá tirando férias pra conversar com ele e aí sim decidir o futuro profissional dela. Por favor, não copiem isso, eu vou publicar na minha coluna daqui a pouco, se copiarem me dê o crédito. Então ela vai conversar pessoalmente. É, vai conversar pessoalmente com o pai pra ver o que vai acontecer ainda. É muito prematuro dizer que ela pediu demissão, porque ela pode voltar ao ar, mas que ela está muito chateada e pode não voltar ao ar, isso de fato acontece. Agora você veja, ela pediu pra viajar e vai, né? E se considerou injustiçada. Vamos ter que tomar cuidado, né? O que a gente tem que pedir, porque pode conseguir, né? Pois é. Acho que nem era esse o intuito da viagem, né? Acho que ela não queria falar com o pai. E se considerou injustiçada, porque a confusão toda, me parece, que foi armada contra ela de propósito. Ah, é? Porque tava todo mundo avisado mesmo que ela não trabalharia na tal segunda-feira. E alguém ainda, tava todo mundo avisado por e-mail, e ainda assim, alguém passou para um site como se não tivesse sido avisado. Ah, entendi. Inclusive, se desconfia de uma pessoa da produção dela, mas ninguém sabe quem. E é isso. Gente, tem muitas informações aqui, não é mesmo? Não confie. Come que tá uma delícia. É isso, agora eu vou comer. Porque a pimenta tá forte. Não, amiga. Mas tá uma delícia. Eu vou fazer mais um pedaço. Nossa, tá lindo esse lugar. Eu coloquei a pimenta, o camarão, o purê e o queijo. Que delícia esse escondidinho. Delicioso. E quando tá extremamente saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Meu amor, meu amor, Leia. Gente, que delícia. Olha, Sepito. Eu falei que os olhos, amiga, tá incrível. Esse queijinho, esse camarão. O Leia, tô muito feliz que eu tô comendo essa comida hoje. Ai, graças a Deus, né? Um rei, meu amigo, pelo menos uma vez. Você encontra as delícias da Leia no restaurante Oficina do Sabor, que fica dentro do CTN, que é o Centro de Tradições Nordestinas. O CTN fica na rua Jacófer 615615. A Leia está no box 6. Fica no bairro do Limão, em São Paulo. O CTN. O telefone de lá é 11-3488-9400. O Instagram é da Leia Baiana. Arroba Leia, underline, Baiana, underline. Leia, underline, Baiana, underline. Mas eu não posso encomendar nada no seu Instagram. Eu tenho que ir lá no CTN. Lá no CTN. Ou então entrar no PV e falar comigo e a gente vai lá na sua casa. No privado, né? Você falou PV? É, a gente fala assim no privado. Fala lá no... Você chama de PV? É, eu chamo, né? Na inbox, no DM, na PV. Mas PV eu nunca tinha escutado. Mas eu quero me atualizar. Estão, filha, tudo privado. Pelo PV. Aí você pode chamar a inbox, falar com a Leia Baiana e a gente vai fazer o seu evento. Ah, você faz o evento. Gente, eu preciso te dar uma notícia aqui rapidinho. Não sei que você não tem tempo. Eu tenho. Eu preciso te falar uma coisa. Eu vou abrir o meu restaurante. Ah, que legal. Viva! Parabéns, desde já. Eu tô na luta, tô na busca. Preciso de energia positiva. Toda. Tá muita luta. Eu tô assim... Onde você vai abrir? Olha, o lugar... Eu não sei, mas acho que eu tô comprando. Você não sabe. Deus pediu pra mim e falou, Leia, compra. Vai comprando. Júlia, olha. Parabéns, Leia. O lugar, ele falou, tá reservado. Fica em paz. Vai pro que o seu tá guardado. E aí, eu já tô comprando as coisinhas, tô na luta, muito, muito, muita luta e eu tô muito feliz, tô muito orgulhada de mim. Um dos mesmos passos aqui foi aqui, né? Aqui tá sendo assim uma porta e eu nunca vou esquecer, vou agradecer pro resto da minha vida tudo isso que eu tô vivendo aqui. Você vai fazer a sua comida. A minha comida no meu restaurante e vou atender todo o meu público do jeito que eu sempre sonhei. Amém. Que legal. Nossa, meu Deus do céu, que notícia maravilhosa. E vai ser esse ano. Nossa, filha, isso você não tem a dúvida porque Deus já falou comigo e falou que vai ser esse ano. Gente, que chamado forte, Leia. Se eu te falar, você não acredita. Eu entrei... Rapidinho. Mas à vontade. Eu entrei numa loja, assim, do nada. Aí eu falei, moça, queria ver os pratos. Falou, prato? Falei, você tem restaurante? Eu falei, não, não tem restaurante. Mas eu vou levar os pratos. Falei, mas você tem o lugar? Eu falei, ainda não. Mas eu vou levar os pratos, moça. Eu quero esse, 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 esse. Peguei 19 caixas de pratos. Ela falou, menina, não acredito. Olha, você já começou a fazer. É, aí ela falou assim, moça, eu preciso dessa autoestima sua. Você não tem o lugar, você não tem o restaurante. Mas você tem a certeza? Tenho. E você comprou os pratos. Falei, e os talheres? Quer dizer, com a comida pronta. Com a comida pronta. Né, já tem o prato, já tem o talher. Então, eu tô muito feliz. E aí, assim, só e Deus na luta. Eu quero deixar claro que o CTN, eu trabalho. Não é meu, mas eu vou com o maior prazer. Sou muito feliz. Você foi sua alma lá. Lá, né, mas eu quero ir em busca do meu. Né, assim, é meu sonho. Isso. E eu quero falar pra todo mundo que é meu. Eu preciso disso pra mim. Que legal. Porque eu vim, eu vim pra vencer. E eu não admito derrota. Aqui é vitória, sempre. Isso mesmo. Uhul. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.